Que isso, Zé? Isso aqui é tudo isso de bala? Então leva, vai. Galera, chegamos aqui em casa. Aqui já está todas as comidas de todas as cores. É roxo, olha isso. Olha como é roxo que eu não tô mentindo, tá vendo? Vamos ver se é bom agora. Rapaziada, meu miojo blue. Salve, salve rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos Irmãos Berge. E no vídeo de hoje a gente vai gravar pra vocês comendo comidas de cores diferentes. Eu vou comer a comida roxa. Não, vamos acertar as comidas que a gente não sabe ainda. Eu não sei. Qual que você quer? Quero o azul. Não, não. Quais tem? Qualquer uma, escolhe uma cor. Amarelo. Amarelo? Não, amarelo é muito perto de laranja. Amarelo, roxo, vermelho e azul. Ah, mas por que eu sou azul? Não! Deixa eu escolher? Tá, vai, posso ser azul, vai. Eu vou comer as comidas de cor roxa. Eu vou comer com as comidas de cores amarelas. Eu vou comer comidas de cores vermelhas. E eu vou comer as comidas de cores azul. Se filou, se filou. Mas calma. Se eu peguei a vermelha, certo? Aham. Eu posso trocar no meio da... Não! Eu vou comer vermelho. Você parece burro! Vale bebida também a sua comida? Vale tudo que for de... Azul. Azul, né? No meu caso. Isso, e de comer e de... E galera, não se esqueçam que sábado agora, dia 27 do sete, tem show em Presidente Prudente. Já tá chegando. Isso aí. E essa é a hora da gente se conhecer, né Lu? Isso aí, vai ser muito top. Ficou lá pra gente tirar foto, se conhecer e acompanhar um show pesado dos irmãos Bert. Isso aí. Lembrando que você também pode adquirir o ingresso de convivência, que é o momento pra você ficar com a gente 30 minutinhos pra gente conversar, trocar uma ideia. Só olhar foto, fazer um monte de coisa, certo? E é isso aí. E dia 17 do 8, vai ter show em Brasília. E 18 do 8, no dia seguinte, vai ter show em Goiânia. E no dia 24 do 8, temos show em Ribeirão Preto. E dia 31 do 8, show em Osasco. Tem bastante show marcado, só que não dá tempo de falar tudo aqui, então vou deixar a agenda de shows passando depois que acabar essa divulgação massa, certo? Oi galera. Tamo junto, vida boa. É nóis. Bom... Galera, já estamos aqui no carro no Tubarão, indo pra loja de doces ali. Pra pegar as comidas, né, da cor de cada um, certo? Então não esquece já de deixar seu like, que se esse vídeo bater 100 mil likes, a gente vai trazer a parte 2 pra vocês. E já comenta aqui qual cor você quer que seja a próxima cor. Comenta o que você tá achando do vídeo, compartilha pra geral, pra todos os seus amigos. E é isso. O que eu tô pensando aqui? O que? Aqui não tem quase nenhuma comida azul, velho. Diz que eu tô fudido, olha. Fanta. Fanta azul? Sim. Fanta azul. E não se esquece de se inscrever no canal, umas 7 milhões agora, clica aqui rapidão, ativa o sininho que tá saindo muito vídeo da hora, certo? É isso, vida boa. É aqui, é aqui? Não. Penseada, chegamos aqui na Digios Doce, o paraíso pra molecada, né? Eu ia falar agora, o paraíso pra ele. Ah, eles nem gostam não, né? Só vem aqui de vez em quando e leva a loja inteira, sem querer. Vamos entrar aqui pra escolher as coisas então. Comida? Tem chocolate? Não, é loja de doce e vende ração pra cachorro. Eu acho que eu tô ferrado nesse bagulho, porque não tem nada azul. Ó, esse bagulho aqui é azul, posso levar? Embalagem pelo menos. Já peguei nosso carrinho. Que isso, Zé? Isso é bobo? Carrinho? Carrinho? Ah, você deu um carrinho. Tipou o carrinho. Nossa, vou dar um chutinho. Ô, Bruno, Bruno, sabe o que quando chegou, sabe o que o Felipe perguntou pro Vinícius? Segredo. Ele falou assim, ó, chegou assim, ó, Vinícius, Vinícius, que lua ali é de graça? Sabe o que? Sabe o que? Isso aqui, ó. Não é que é multiforme, Zé? Meu Deus, mano. Nossa, pior que é de graça mesmo, eu acho. Isso é engraçado, hein, mano. Primeiro a gente vai pegar as comidas do Vinícius, que é de cor... Já achei um. Vermelha, que ele já achou aqui um chicrete de melancia. Chicrete. E vamos ver mais coisas então, certo? O dele é vermelho? Nossa, é muita sacanagem. Não, eu acabei de falar que é vermelho e é roxo. Mano, eu posso trocar de cor? Não, não pode, Zé. Já escolheu. Eu tô brabo, mano. Eu também quero trocar. Não, você ia comer chocolate, né? O pançudo. Mano, ó, esse aqui é azul. Posso pegar? Não, você tem que ser o acumido. O que você vai dirigir para a sua barriga? Esse aqui é azul. Esse aqui eu posso, então. Esse pode, esse pode. Na minha vez. Mas agora é a vez dele, agora é a vez dele. Olha o que o Vinícius achou aqui, ó. Geladinho vermelho. É meio vermelho, meio rosa, mas tá valendo, tá valendo. Vermelho. É vermelho, é vermelho. Vou deixar aqui pra mim depois pegar. Pra eu pegar e depois o analfabrético? Não. Vamos pra próxima coisa. Ele já tem duas coisas já, vai. Pelo menos mais duas pra você, o resto a gente pega lá em casa. Coloca corante na tela. Vai, Vinícius, mais coisas vermelhas. Pode? Pode fazer isso? Pode. Colocar corante? Na sua vez você pode, agora não. Ui! Oi? Pode tirar foto, vamos tirar foto. Nossa, olha o que eu achei depois pra mim. Que isso? Nossa, ele é muito sortudo, velho. Ih, ele ficou com vermelho. Ele já sabia que ele ama filho. Ah, mano, de sacanagem, mano. Tem que ser... Vai, mais coisas vermelhas. Ah, não, Vinícius. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Não, arruma um por um. Isso aí. Não, guarda certo. Isso, bom garoto, viu? Gente, a gente decidiu que conforme a gente vai andando, a gente vai pegar coisas... A gente vai pegar as coisas pra todo mundo, certo? Isso aqui é azul. Tem uns, gente. Ah, mano. Tem uns azuis, então pode, pode. Mas eu posso comer todos aí? Não. Pode. Vou pegar esse aqui pra mim, galera, ó. Não, leva o meu, seu idiota. É roxo? Nossa, mas vem muito esse, meu Deus do céu. Bananinha! Olha esse aqui, bananinha. Isso é amarelo? É amarelo. É verdade, Zé. Leva, leva, leva. Olha o meu roxo aqui. Que isso, Zé? Isso aqui é tudo isso de bala? Então, leva, vai. O meu é roxo, vou levar esse aqui. Continua. Só o meu irmão que não tem nada ainda? Acabei de ver. Ah, e azul. Fim e azul, não sabia que tinha não, Zé. Primeira vez que eu vejo, mas eu só tenho na caixa, mano. Meu irmão quer uma caixa. Caixa? Olha o que eu achei. Olha o meu. Você é amarelo? Pode também. Nossa, pode pegar todas as minhas amarelas. É mesmo, ué. Ó, roxo. O que tem mais roxo? Me ajuda, gente. Eu também quero alguma coisa. Ó, Zé. Pra você aqui, azul, se você quiser. O Bruno, Bruno, olha aqui pra mim, Zé. O meu não é vermelho. Ah, o Vinicius que é vermelho. Pega esse aqui. Pra depois a gente dividir, depois do vídeo. Nossa, que folgado. O miserável é um gênio. O que mais? Pode pôr, vai. Vermelho. O seu já tá bom, Vinicius. Já falou o que mais pegou. Agora é a gente. Ó, eu tiro esse e tenho mais direito a pegar mais. Você pode pegar quatro. É verdade. Cada um vai poder pegar quatro coisas, vai. Ah, então, calma. É, vou deixar isso aqui. Já pegou duas, eu peguei uma, meu irmão uma. Vai, eu peguei esse aqui porque isso aqui é ruim. Então tá bom. Vamos pra próxima, vai. O que que você tá falando, Lucas? O que foi, Zé? Vai, Zé, escolhe. Esse aqui é o branco. Alguém é branco? Esse aqui é amarelo, gente. Nossa, amarelo. Esse aqui é amarelo. Nossa, você dá o tônico. Quem disse? Nossa, onde é amarelo? Esse aqui é amarelo. Dá o tônico. Esse aqui é azul, então... Pra mim, esse aqui é amarelo. Nossa, olha esse aqui, roxo. Ah, é mesmo, ó. Papel, mas não... É, verdade. Mas tá difícil de ver. Aí, galera. Tá difícil de encontrar algumas comidas, então a gente achou corante. Não, 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 não. Achei um trident, que é azul. E esse aqui me falaram na internet que ele, quando você abre, ele é azul. Mentir. Você pode pôr corante nesse aí? É verdade? É, eu vou pôr corante. Corante. Oh, pode colocar corante na Nutella? Nossa. Pode ser. Corantela. Corantela. Essa foi boa. Eu quero ver o que eu vi... Olha o Vinícius. Quero ver o que ele foi pegar. Não, ele só pega isso. Mas que isso aí não é de outra cor. Mas aí eu toco corante. Tá, cada um pode pôr corante em uma comida só. Fechou? Escolhe. Eu vou pegar um McDonald's. Eu vou pegar um lanche do Mac. Nossa. Eu vou colocar comida roxa no meu lanche. Isso é muito ortudo. Dá pra ele jogar cobertura em cima, Zé. Comida roxa. Corante roxo no meu lanche. Vamos continuar então. Bora na busca. Nossa, Zé. Tem fantazu, Zé. E tem o meu roxo também. O Epis roxo. Por que a gente tá pegando, Zé? Você não sabe se não querer? Uou. Uou. Mas eu tenho certeza. Aaaaaaah. Aaaaaah. Desviei. Desviei. Desviei do lugar. Toma outro então. Toma outro. Toma outro. Toma outro então. Toma outro então. Toma outro então. Ah não, para de ser bobo. Você já deu já. Galera, olha o que eu achei aqui também, ó. Schweppes roxa. Então eu já tenho três. Eu vou querer sim, tá? Obrigado. Olha, ele tem a fanta aqui dessa cor também. Ai! Ah mano, eu não tenho a outra bebida? Blue. Isso. Blueberry. Nossa, vai ficar da hora, hein mano. Cada um conseguiu de uma cor pra thumb. Isso vai ser bom. Melancia. Mas será que tem dessa mesma marca, só que roxo? Fanta uva. Não tem? Tem. A grandona aqui. A grandona. Ah não, pode ser essa aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Tem. A grandona aqui, ó. Será que não tem fanta uva da menor? Não. Geladinho. Geladinho, é? Ah, é verdade. Geladinho pode. Geladinho pode. E eu vou pegar o meu pra mim em roxo. Daí já fechou. Já tenho quatro comidas então. Porque eu vou ter que pegar o meu McDonald. Ah, só pode quatro? Hã? Quatro de cada. Mas aqui eu já tenho dois, três, quatro. Eu já tenho um. Então já fechou já. Aqui ó, você tem esse aqui. Mas é a única que tem amarelo. Pra você, falta mais um. Falta mais um, Felipe, pra você. Ó, meninão, feliz da vida. Levou uma caixa de doce. Obrigado, Dijos Doce. Pra quem não conhece, fica aqui em Sorocaba, na Avenida Itavovô. Venha pra cá. Que negócio é muito bom. Ó, de doce. Veio até de outras cores. Ah, não. Esse aqui não. Esse aqui é deles. Esse é o deles. Tem que pegar o outro. Esse aqui, rapaziada, a gente vai sortear aqui ó. Segue eles aí, Dijos Doce. Vou deixar o Instagram aí. A gente vai sortear esse aqui pra vocês. E a gente vai pegar o outro. Esse aqui é de vocês. Agora sim. Nossa. O Felipe tá feliz. O Felipe tá feliz na vida que comeu tudo isso de porcaria. É, Zé. Esse aqui também. Bom. Então galera, é isso. Agora vamos pra casa pra gente começar a comer tudo isso aí. Todas as comidas gostosas. E é. Coloridas. E é nóis. Vida boa. E é nóis. Galera, chegamos aqui em casa. Aqui já está todas as comidas de todas as cores. A primeira aqui que é a do Felipe que é amarela. Certo? Aqui ó. Salgadinho. Fine. Refrigerante. Churros que não é tão amarelo, mas eu aceitei. Também temos o corante que ele vai colocar nesse Nutella. Diz ele que o... Não vai ficar. É. Diz ele que o Nutella vai ficar amarelo, mas... Se não ficar não come. Se não ficar... Eu? É verdade. Se não ficar não come. Exatamente, exatamente. Olha, isso aqui é a minha cor, certo? Só que eu vou colocar corante no hambúrguer. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eu tenho um geladinho também roxo. Minha Fanta... O su... O suquinho, né? Porque... É. Tá meio mole já. E o Fini. Ah, o problema é seu. Eu também, cara. Certo? E aqui a do meu irmão. Fanta que tem azul, que é a blueberry. Fini. Corante que ele vai colocar no miojo. Que a gente já vai buscar o miojo ali. Tem este creche também, certo? E aqui o do Vinicius, que tem pirulito. Esse Kinder Joy, ele vai colocar o corante. Por que o Vinicius tem mais? Ah, porque ele deu sorte de pegar a cor melhor. Daí tem Fanta aqui, tem Fini, tem Trident. E é isso, vamos comer. Galera, é o seguinte. Já começamos o nosso desafio da comida. E eu quero ver se o pessoal já tá cumprindo, já tá só comendo a comida da cor da pessoa, certo? Então vamos lá pra sala. Vamos ver se o pessoal já tá aqui, porque faz tempo que a gente chegou. Né, Ted? Hum? Meu irmão já tá? Netflix, tá gostoso aí, Zé? Mano, velho, sabe o que é uma merda comer tudo azul? Hã? Porque tudo que é azul é tudo blueberry. E vai ficar só a boca azul também. Dá um sorriso aí. Mano... Já tá ficando azul. É tudo blueberry, mano. Ó, refrigerante blueberry. Esses bagulho de certeza que é blueberry. Mano, é tudo blueberry, mano. Nossa, é bom? Toma aí, mano. Não sei se é bom isso aí. É horrível, mano. É horrível, Zé? Toma aí. Não, não é tão. Mas tipo, de zero... Tá choado já. Tipo, se fosse pra tomar qualquer outro refrigerante de todos... Ah, é gostoso. De zero a dez, assim uns... Oito, sete? Oito, sete. É que eu prefiro... Dá pra tomar, né? Mas não é aquele negócio que desce gostoso, né? Ainda até porque tá num patrão gelado, assim. Sim. Ué, tudo blueberry. E quem que tá aqui? Vinicius. Tá comendo também só comida vermelha? Nossa, eles tão iguais os dois, ó. Só no fine. Sem querer. Tá gostoso, Zé? O seu é o melhor, né, mano? Tem pra lá. Que isso, Zé? O que você tá fazendo? Você não vai fazer isso que eu tô pensando. Fica gostoso. Fica molhadinho. Fica gostoso? Fica gostosinho. Mas esse aqui é do que? Melancia? Você tá misturando melancia com fine, é isso mesmo? Nossa senhora. Beleza. Depois eu já volto pra ver o que você vai tá comendo mais tarde, certo? Tranquilo. Galera, o Felipe sumiu. Não sei onde ele está. Mas como é minha vez, eu já vou comer alguma coisa aqui também. Eu como um negócio diferente deles. Vou me refrescar com esse delicioso geladinho. Que na verdade não tá mais geladinho. E sim tá um suquinho de uva. Certo? Vou começar no meu servetinho aqui. E depois eu vou ver o que eu como. O Felipe sumiu. Aí eu tô... Ah, vou ver se o meu hambúrguer tá pronto. Que minha mãe vai fazer o hambúrguer. Pra eu colocar o corante no hambúrguer, certo? Tá pronto o hambúrguer, mãe? Não. Não ainda? Aí, galera. Tá ficando pronto o hambúrguer aqui, ó. Nossa, vai demorar, hein, mãe? Eu acho que vou pôr na panela. É, aqui vai demorar 3 horas. Melhor pôr na panela, senão vai ficar 3 horas só passar esse hambúrguer. Galera, eu achei que o Felipe tinha desistido do desafio da comida colorida. Mas olha só isso aqui, olha só. Olha o que ele tá fazendo. Nossa, tô com o meu celular, tô com o meu celular, meu Deus. Sai daqui, sai, sai. Comendo escondido. Tá gostoso aí essa comida? Nossa, agora que eu vi, até só a meia tá combinando com a cor da sua comida, mano. Nossa, velho. Eu tô comendo. Nossa, engraçado. Nossa, meninão. Dá pra você comer seu cabelo também. Dá pra você comer aquela mangueira ali atrás. E aí? Mano, esse negócio parece que tá gostoso, hein? É bom esse aqui? Esse refrigerante? Quer provar? Ah, não pode, né? Não posso, não posso. Meu irmão falou que blueberry, o azul que ele tomou, é horrível. Esse aí dá pra tomar suave? Gostoso mesmo? E o salgadinho, tá gostoso também? Ah, claro, né? Nossa, tô com vontade, deu vontade de comer esse aí também, pena que eu não posso. Que pena. Putz, mas eu vou fazer um negócio agora. Vou ver se meu hambúrguer tá pronto, porque eu quero colocar o corante no hambúrguer, que eu tô morrendo de fome. Não aguento comer mais nada azul. Não, tem que aguentar, Zé. Só estamos começando. Deixa eu ver. Nossa, já tá azul já. O outro tá comendo escondido aqui, a meia dele comendo. Nossa, a meia é amarela, Zé. Não é que é amarelado. Vamos ver onde o Vinícius tá. Vamos ver onde o Vinícius tá agora. Olha só o tamanho do meu hambúrguer. Olha o meu miújo! Tcharam! Mas o licor não é agora não. É só quando tá pronto. Ah, você? Eu tô colocando? Não, não, não. É verdade. Daqui a pouco eu volto, que daqui a pouco vai tá pronto. Oh, 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 oh! Zé, tem que parar de ser bobo nos vídeos assim, senão eu vou achar que você é doente, mano. Mais uma vez! E você não vai comer um hambúrguer não, que eu sei que você tá de olho no hambúrguer já. Eu também tô, Zé. Eu tô quase trocando aqui e jogando rato do corante no hambúrguer. Não, não pode. Não, não pode. O que que o Vinícius tá fazendo aqui, mano? Que isso, mano? O que você tá fazendo? Você não tá fazendo o que eu tô pensando. Você tá colocando corante no Kinder Joyzer. Duvido você comer isso. Duvido. Se você comer tudo isso inteiro, eu vou comer aquele hambúrguer inteiro com corante roxo. Eu coloquei muito. Posso colocar um pouquinho pra fora? Isso, mas dá uma... Coloca um pouquinho mais em cima. Pega com o dedo mesmo, sei lá, molha. Oh, oh, ah, não. Tira a bolinha e começa a molhar aí, daí você come, vai. Tira a bolinha com o dedo, Zé. Vai, nojento. Com o dedo é mais gostoso. É claro. Isso, agora sim você vai poder comer. Só depois que fica lá vermelho inteiro, inteiro, inteiro. Já vou, ele tá comendo o Kinder Joy. Hoje tá pronto. Tá? Mano, você é burro, não era pra pôr o tempero, Zé. Foi a mãe, mas agora já está pronto. Ah, tudo bem. Vai, coloca no... Mas coloca sem molho, Zé. Sem molho não, sem caldo. Vai colocar no prato, Zé. Não é pra pôr agora, Zé. Ele vai comer. Tá azul ali. É de quem o meu? Deu certo aí, Vinícius? Agora eu vou colocar... Aqui eu coloquei muito corante. É, pode tirar um pouco. Olha o meu aqui ficando azul. É sangue. Olha aqui, vocês deixaram tudo a tampa aqui. Nossa senhora. Primeiro você tem que tirar o caldo, bicho mula. Mas pera, eu tô descalto. Você pode comer a baleia, Lucas. E a piscina. E você pode comer... Nada. Não tem nada roxo aqui em casa. Você pode comer uma berinjela. Olha, a gente vai deixar tudo pronto. Principalmente o miojo. Ah, você já pode comer. Vai, vê se tá bom. Mas aqui tá muito água. Vai, vê se muda muito o gosto. Nossa, eu vou comer sem. Acho que continua sendo bom. Isso aí é muito bom. Olha ele. Não pode comer aqui. Vamos ver pela cara dele. Vamos ver a expressão dele. Vai. E aí? A mesma coisa? Você conseguiria comer mais de um desses? Tranquilo? Gostoso? Não é bom. Ah, não vou nem... Tá bom assim? Sério? Então, vida boa. Já que aí ficou gostoso, eu vou ver como que tá o do meu irmão lá. Rapaziada. Meu miojo blue. Ficou top, hein, mano? Bluey, bluey. Agora experimenta pra ver se é bom, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó. Corante azul. Meu miojo é azul. Não. Vermelho. Gostoso? Olha, gente. Delícia. Delícia, né, Zé? Nossa, velho. Suave? Não muda muito o gosto? Mano. Sério? Nossa, filé. Galera, meu hambúrguer ficou pronto. Agora eu vou colocar a cor roxa aqui, o corante. Vamos ver com que vai ficar, né? Ficou bastante. Bastante corante roxo. Depois eu vou na luz bem forte ali pra ver como vocês verem o resultado. Nossa, galera, tem algum problema, eu acho. É roxo, só que ficou preto. Putz. Mas não tem problema, vou comer do mesmo jeito. Vai de quanto tá roxo? Vocês viram? Ó, é roxo, ó. Olha isso. Ó como é roxo, como eu tô mentindo, ó. Tá vendo? Vamos ver se é bom agora. Comer com a mão mesmo que eu tô com preguiça. Nossa. Ficou azedo. Meu pai amado. Ó a minha boca. Como ele tá gostoso. Tomar minha fanta, né, uva agora. O que você tá fazendo aí, louco? Eu tô tentando deixar a Nutella amarela. Deixar a Nutella amarela? Tá funcionando. Nossa, pra já tá mesmo. Mais, mais corante. A próxima, pessoal. Ó, tá ficando amarelo. Vem aqui pra não fazer sujeito. Joga mais corante e come, vai. Ó, meu cedo. Pode comer já? Vai ficar mais amarelo. Dá uma misturadinha aí. Aí, vai, vamos ver o gosto. Parece papinha de criança, mas se bem que você é criança. É. Realmente. Aí, vai a amante de Nutella. Come. Mudou muito o gosto ou não? No começo, sim, mas... No hambúrguer ficou azedo, sabia? Eu tô comendo do bom jeito. Não, não, como tá. Isso. Vai degustando, que eu vou ver o que eles estão fazendo lá. Se eles estiverem descumprindo a regra de não comer comida daquela coisa... Ah, Deus, o bicho vai pegar com casa. E aí? Estão cumprindo a regra ou não? Vamos lá. É o seguinte. Ou... Ou essa na sua mão. Eu tava pôr no roxo no meu hambúrguer. E o Felipe deixou a Nutella dele amarela. Sua hambúrguer tá engraçado. Tá. Então, ó. Mas é o seguinte, Bruno. Ah, você tá com medo? Ou eu vou virar um Smurfs. Ah, você vai virar? Ou eu vou virar um Avatar. Puta, eu queria um chiclete desse, mas eu não posso. Quanto você quer que eu coloque de uma vez? Não, não. Não vai gastar tudo, né? Fazer desperdício? Não, vou pôr esses aí tudo de uma vez, duvida? Vai, vai. Ah, isso não é desperdício aí, cara. Mas você vai engolir depois. Você tá descumprindo as regras aí? Não. O que você tá comendo? Ah, de melancia. Certinho. Show, hein? Deixa eu voltar aqui no meu hambúrguer. Você tá comendo churros? É. Ah, esse churros é amarelo mesmo, ó, galera. Ó, galera. Recomendo, hein, esses churros aqui, ó. Ah, você tá molhando no Nutella? Tá ficando gostoso? Ah, não posso. Não posso, mas eu tô com vontade, mano. Olha, molhando churros no Nutella. Show, hein? Hum... Vida boa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô com a boca roxa, ele tá com a boca azul, tá com a boca... Ah, tá saindo já. Boca amarela, boca vermelha. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Foi muito da hora. Muito likes, 100 mil likes que a gente vai trazer a parte 2. Isso aí. Se inscreve no canal. Uma 7 milhões. E ativa o sininho também. Sabe o que é 7 milhões? É 7 milhões, né? São 7 milhões. E lembrando que se bater 100 mil likes vai ter a parte 2 com cores diferentes daí, certo? Isso aí, galera. É isso. Segue a gente no Instagram também, que a gente posta tudo lá. Foto quando vai sair vídeo novo e várias coisas. Não. Segue no Instagram, a gente não posta foto. Nós joga beisebol no Instagram. Não. Sabe por quê? É porque tem muita gente que assiste o YouTube e não tem Instagram. E não segue a gente no Instagram. Então já segue a gente aí agora. O meu Instagram é lucasberti. Não é brunoberti. Minha filha não é 0.9. Minha filha não é 0.4. E se inscreve também no canal dos nossos irmãozinhos. Que eles estão quase com um milhão. Um milhão. Um milhão de inscritos. Um milhão. É um milhão. Vou deixar na descrição, certo? Vida boa. Tamo. Falou.